Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos reunidos mais um dia. E nesse dia, 8 de agosto, comemoramos São Domingos de Gosmão, fundador da Ordem dos Pregadores. 1170-1221 Origens Origens São Domingos nasceu em Caloruega, na Castela Velha. Em 1170, Espanha, pertencia uma família nobre, católica e rica. Seus pais eram Félix de Gosmão e Joana de Aça e seus irmãos Antônio e Manês. Na sua família, havia um tio, sacerdote. Assim, a vontade de evangelizar já estava presente desde a infância. O chamado Domingos Dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito curta. Mas, aos 24 anos, o chamado ao sacerdócio foi maior e Domingos começou a fazer parte dos canônicos da Catedral de Osmar. E pedindo, a pedindo, a pedindo do Papa Diego, logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso VIII. Oitavo Nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé. Domingos Luta contra a heresia Durante a Idade Média, havia a heresia dos albigenses, ou cataros, no sul da França. O Papa Inocêncio III, enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar o albigenses e propagar o Evangelho. Domingos Porém, com a morte repetida de Diego, Domingos de Gosmão permaneceu sozinho na missão. Domingos Fundador da Ordem dos Frades Predicadores Em 1215, Domingos fundou uma ordem Que oferecia uma nova proposta de evangelização cristão e vida de apostólica. Domingos Em 22 de dezembro de 1217, Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva, darem-lhes o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Domingos Eles foram conhecidos como homens sábios, pobres e austreros. A Páscoa A Páscoa, São Domingos, diz Gusmão, morreu em 6 de agosto de 1221, com 51 anos, no convento de Bolônia. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, que o havia conhecido pessoalmente após os 3 anos da sua morte. Minha oração Minha oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Domingos São Domingos, diz Gusmão, Santo Mestre, ajuda-me a sempre a espalhar a verdade de Cristo e lutar contra todo tipo de blasfêmia e descrença. Amém. Rezendo novamente Rezendo novamente essa oração, pedindo a intercessão de São Domingos, diz Gusmão. São Domingos, diz Gusmão, Santo Mestre, ajuda-me a sempre a espalhar a verdade de Cristo e lutar contra todo tipo de blasfêmia e descrença. Amém. São Domingos, diz Gusmão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Reze por mim. Não esqueça de rezar pelo Papa Francisco e também pela JMJ e por todos os jovens que fazem a missão acontecer. Rezendo a missão a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. São Domingos e Gusmão, rogai por nós. Se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe. E aí